E hoje, infelizmente, ainda tem muito do preconceito. Mesmo forró, chegando onde chegou, ainda existe preconceito. Você acha que existe preconceito, hein? Moço, esses dias eu fechei um show. Era uma casa que eles fazem sertanejo. Só que eles me contrataram sabendo que eu sou uma cantora de forró. Você consegue fazer algumas músicas de sertanejo? Eu falei, consigo. Cheguei lá pra cantar. Fazendo um show meio que já tensa, né? Que não era a minha área ali, não conhecia a galera. Só que a galera tava curtindo, todo mundo cantando junto. Aí o cara que me contratou me mandou um print do dono da casa reclamando. Caralho, mandou uma banda de forró. Assim, velho? Desse jeito. A mina até canta, mas os playbacks do teclado é tudo forró. Ainda falou que era playback, nós tocando ao vivo. Na hora que eu abri a mensagem, meu tecladista olhou assim pra mim. Eu peguei e virou o celular pra ele. Acabou o show ali, né, velho? Por dentro, aquela angústia, sabe? De você tá fazendo ali seu máximo. E aí eu, tem umas músicas de sertanejo aí pra puxar. Ele falou assim, tudo que tem no repertório de sertanejo eu já toquei. Só tem piseiro. E eu agoniada, agoniada. Só que eu vi que a galera tava gostando do meu trabalho. Eu peguei. Parei rapidinho. Aí eu... Gente, posso perguntar uma coisa pra vocês? Vocês gostam de forró? Galera, é! Eu sei o quê. Aí eu olhei assim, procurando. E eu não sabia quem era o dono. Pra eu dar uma olhada assim, funda nos olhos dele. Falei, posso fazer um forrózão das antigas pra vocês? Eu falei, pode! Veio todo mundo pra frente. Saqusofonista foi pra frente pro jogo. Pararam, pararam. Todo mundo cantou, todo mundo dançou. Mas eu sei que é uma casa que eu nunca mais volto. Pela minha ousadia de ter tocado forró. Não volto. É foda, velho. Mas não volto com gosto. Não volto com gosto. É que São Paulo é complicado, velho. Mas eu acreditava, como eu tô bastante por fora no negócio de casa. Eu acreditava que como o piseiro tá estourado aí, hoje em dia as pessoas já tinham parado um pouco com isso. Eu acho que o preconceito é com o teclado. Você acha que é com o teclado? Com o teclado. Porque eu acompanhei. Eu não saio muito, mas eu acompanhei uns meses atrás. Um show de um rapaz que... A banda dele é sertanejo, né? Aham. Ele abriu o show tocando Barões da Pisadinha. A segunda música foi Vitor Fernandes. Em seguida ele puxou João Gomes. Eu fiquei assim, olhando. Não é sertanejo. E todo mundo curtindo igual. Entendeu? Aham. Todo mundo curtindo igual. Aí você fecha o show porque você chega com o teclado. Ah não, é fozinho, velho. Teclado e tal. Tenho preconceito. Infelizmente, tenho. Caramba, e é complicado isso, velho. E olha que se você for observar a cultura de São Paulo, você vai ver 90%, não vou falar 90% que acho que é muito, mas acho que 60% da população são nordestina, velho. E a galera ainda tem esse receio. Foi duas casas que eu toquei. Foi semana retrasada, eu acho. Essas duas que meio que puxaram pro sertanejo. Eu sei que eu não volto mais. Mesmo a galera tendo curtido, entendeu? Todo mundo vindo pra cima, cantando junto, do começo ao fim. Tenho preconceito com o teclado. Mas tu acha que o preconceito é mais partindo pelas casas de show lá do centro, mais pro lado das periferias? Rapaz, eu toquei e foi periferia, botequinha de periferia. Mas os caras que é bancada e gostosa, aqui minha casa é sertaneja, é pagode e tal. Se você chega com um negócio diferente... Eu mesmo nada contra, eu nem gosto de criticar essas paradas, mas se tem uma coisa que eu não curto é o tal... É pagode, velho. Respeito. Respeito quem gosta. Mas não é a minha praia, não. Eu não sei porque eu sou do Nordeste, então a gente não vai, velho, não desce. Eu tenho uma padaria, como eu te falei, né? A gente começou a fazer feijoada lá. Aí eu falei, velho, vou fazer um forrózinho e tal. O povo só ia quando tinha pagode. Você acredita? Eu acredito, velho. Mas eu vou fazer o quê? Deve ser por causa do local também, né? Periferia. É. Colocava pagode, entupia de gente. Aí no outro dia, vamos fazer um sertanejinho, forró? Não ia. Não ia, ninguém. Você é doido, é muito complicado, velho. Mas assim, aqui em São Paulo, qual foi o artista que você abriu o show, que você se surpreendeu assim, falou, porra, bacana e tal? Hoje eu abri show pra muita gente, viu? O Arapirão, mesmo como a gente era banda da casa, acabei conhecendo muitos e muitos artistas. Agora um cara que me surpreendeu da última vez que eu abri o show dele, foi o Pablo. Pablo. Lá no Espaço Viola, cantando, olhei pra escada, Pablo. Batendo o povo, eu falei, rapaz, eu tô com moral mesmo. Falei, vou fazer só mais uma sua, vou finalizar o show, ele. Cantei uma dele, a galera foi a delírio e tal. Aí o Deci me cumprimentou. Sabe, não parecia nem artista assim, num momento todo mundo brincando e tal. Diz que ia alguma coisa, pegou o balde de uísque dele, colocou na mesa da minha banda, tudo nosso. Surpreendeu de verdade, porque você não espera isso de um artista tão grande. É, você achou que pelo nome que ele tem, pela fama, ele não seria dessa forma, né? Na realidade eu já vi ele outras vezes, mas naquela postura mais serião e tal. Tem dias e dias, né? Artista é um ser humano como qualquer outro. É, mas pode ser também que depois da pandemia a pessoa deve ter mudado como pessoa, né? Mas também já conheci artista, meu amigo, que eu vou falar pra você aqui.